Eu falo agora da brincadeira de péssimo gosto que poderia ter causado uma explosão em um poço de combustíveis em Nepomuceno, no sul de Minas. Um rapaz colocou o fogo no chão ali ao perceber que havia escorrido um pouco de combustível no local. O homem estava bebendo com alguns amigos numa conveniência do poço e achou graça quando o frentista se desesperou para tentar apagar as chamas. Por sorte, nada aconteceu, mas as imagens causaram indignação. Vamos ver, balança aí. A câmera de segurança mostra o momento em que o funcionário recolhe a mangueira do caminhão-tanque. O combustível tinha acabado de ser descarregado do veículo. Quando o homem fecha o compartimento do caminhão, é possível ver que fica um pouco de combustível no chão. O rapaz, que bebe com alguns amigos na mesa, percebe, se levanta e com um isqueiro coloca fogo no chão. Em seguida, ele volta para a mesa e dá risada da situação. Um frentista corre e tenta usar um extintor de incêndio, mas o equipamento parece não funcionar. Enquanto isso, o rapaz e os amigos observam e se divertem com o desespero do funcionário. Pouco depois, as chamas se apagam. O caso foi em um posto de combustíveis no centro de Nepomuceno, no sul de Minas. Aconteceu que o motorista do caminhão de combustível descarregou. Ele foi guardar a mangueira que tinha descarregado. Nisso escorreu um pouquinho de gasolina no chão. Nisso, o jovem lá, a pessoa lá, foi lá e pôs fogo naquela gasolina que escorreu no chão. Nisso eu covorei. Corri para pegar o extintor, entendeu? Só que o extintor negou. Eu fui para pegar o outro nisso, aí o fogo já começou a abaixar. No fogo ia abaixando, aí eu achei inútil eu pegar o outro extintor. Nisso o fogo apagou sozinho, eu fui, taquei um pouco d'água e consegui apagar o fogo. Leandro trabalha no ramo há 20 anos e nunca tinha presenciado algo tão absurdo. Eu, no momento até agora, não estou entendendo o que é que ele não pensou nas consequências, entendeu? Porque esse negócio é um risco muito... Ainda mais quando está descarregando a gasolina, é a hora mais pior que tem no curso de gasolina, né? A Gira já fez um curso já, já entende do caso da situação, né? E nisso eu não sei o que é que ele pensou, se ele não tem esse... Se não sabe dessas coisas, né? Mas até agora eu estou sem entender. Nunca vi acontecer. Eu fiquei até branco na hora, no momento. Falei para ele que ele estava ficando doido, né? E até agora eu estou sem entender. Nunca aconteceu isso comigo, não. Eu não espero que aconteça de novo, porque isso aí foi uma salvação. Que naquele momento lá poderia causar uma grande tragédia, né? De acordo com a administração do posto, não houve registro de ocorrência após o episódio. A informação é que o rapaz bebia com alguns amigos na conveniência que fica dentro do posto. Por sorte, a brincadeira não causou nenhum acidente. Mas o rapaz e os amigos foram expulsos do local. Nas redes sociais, uma pessoa que seria responsável pelo posto fez uma publicação onde criticou a atitude do rapaz. Ela afirmou que, por sorte, nada de grave aconteceu e confirmou que o caminhão havia acabado de descarregar o combustível no local. A pessoa ainda se mostrou indignada com a irresponsabilidade que poderia ter causado uma explosão no posto. Acrescentou ainda que foi uma falta de respeito com os funcionários, vizinhos e proprietários. Após a repercussão das imagens, o rapaz que fez a brincadeira também se manifestou por meio da internet. Ele pediu desculpas e disse que não pensou nas consequências da brincadeira. Afirmou que foi molecagem e uma atitude irresponsável. No final, disse bola pra frente, todo mundo erra. Após viver essa experiência, o Leandro faz um alerta. Tem muitas coisas que a gente sabe, né? Evitar de fumar perto do posto de gasolina, desligar o celular para abastecer, entendeu? E assim, tipo, vai abastecer o carro? Até é necessário o dono do veículo descer do carro pra estar abastecendo o carro, porque é muito perigoso, tá? A gente usa proteção tudo lá no posto, roupa de sem ser de algodão, tudo conforme a lei a gente usa lá. Então, fazer teste dentro. E eu deixo essa dica aí, entendeu? Através desse vídeo aí, para os outros terem a consciência e tomar mais cuidado, né? Porque isso aí é uma bomba.